A Maria é a mãe do Júlio, não é? Sim. A Tereza, não é? Diz que sim. Não. Não vou fazer a ex收so aqui. E aí? Dois que apontem a minha mãe? Pssssss, olha. Pssss, pssssss. Pssssss. Quero que a gente está na cabeça. Quem é que só pique um pouquinho a minha mãe do Júlio? Pssssss. Obrigado.